Oi galeris, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês a minha coleção de botas atualizada e eu vou deixar passando aqui as fotos das botas que saíram, que foram doadas, vendidas, enfim, que eu não tenho mais aqui em casa, porque obviamente pra uma coisa nova entrar, algumas mais velhas tem que sair, não só sapatos, roupas, pra quem não sabe, toda semana eu dou uma mexida aqui nas minhas coisas e algumas delas eu boto pra vender na minha lojinha do Enjoei, que vai estar com o link pra acessar aqui no box de informações. Então, por lá vocês conseguem ver as coisas que eu tô vendendo, inclusive algumas botas antigas. Pra começar, eu vou falar dessa bota magenta da marca Satinato, que eu comprei na Renner, que inclusive tem um vídeo de looks reais só usando essa peça e o mais legal dela é o formatinho dela. Ela não tem um cano muito alto e ela tem um solado de borracha e um salto bem grosso. O salto grosso, o salto bloco, é o que traz mais conforto pra esse tipo de sapato, né, sapato de salto e tudo mais. Então vocês vão ver que a maior parte das botas vão ter esse tipo de saltinho. E o mais legal é que ela tem essa cor super diferente, então é uma coisa que eu gosto muito nas minhas coisas, ter esse Q de diferenciamento. A segunda bota eu comprei na Riachuelo, inclusive foi a bota que eu levei pro Lollapalooza, que foi um erro porque ela não é uma bota super justa. Então, como em São Paulo a gente anda muito e tem várias ladeiras e não sei o quê, o fato do pé ficar roçando e tendo atrito com o sapato me trouxe algumas dores de cabeça, tipo bolhas, calos. Então, no meio dessa viagem eu tive que comprar um tênis, mas ela com uma meia grossa é super confortável, ela é uma bota excelente e é um estilinho que faz muito... é muito a minha cara. Então, ela é muito legal. A terceira bota eu comprei numa promoção na C&A e ela, na verdade, veio pra substituir uma bota que, inclusive, apareceu no vídeo passado, que é uma bota de onça também, de bico fino e salto fino. Então, apesar de eu gostar muito daquela bota e tudo mais, eu usava pouco justamente por causa do salto ser fino. Então, essa eu comprei numa promoção. Ela tem um bico arredondado, um salto mais baixinho e grosso. E, assim, não tem mais o que falar. Estampa de onça é uma estampa muito neutra que combina com várias coisas e eu tenho usado muito mais essa bota do que a anterior. Essa próxima eu ganhei de presente e é de uma marca que chama Calçado de Franca, que aqui em Brasília você encontra no supermercado Pão de Açúcar, da W3SU. Ela, inclusive, no dia que eu ganhei, a gente comprou um spray daqueles pra proteger e deixar ela impermeável. Então, eu acho ela uma bota super boa, justamente por ela ser de cadarço e ser uma bota mais grossa, ela protege bem os pés. Então, eu acho ela excelente pra caminhadas, viagens, shows. Ela é uma bota muito, muito legal. Inclusive, eu usei ela pro show do Roger Waters aqui em Brasília. Aqui da bota é essa da moleca que eu comprei na Renner, também pra substituir uma outra que era com um salto mais alto, de bico fino, que andava um pouco esquecida nas minhas coisas. E ela tem esse modelo Chelsea, né, que tem esse elástico. E ela tem um salto tratorado, salto bem grosso. E ela é inteira de couro, acredito que não seja couro de verdade. E ela não foi muito cara e ela passou em todos os testes. Mas, realmente, eu tenho que usar com uma meia mais grossa, porque senão o pé fica um pouco... É... rola um atrito. Mas, passei chuva, passei frio e ela protege muito bem os pés. Essa próxima eu comprei sem querer. Não foi sem querer, né? Na verdade, no calor do momento e ali com umas amigas, eu me convenci de comprar uma sapatilha. E, se vocês acompanham os vídeos de Luxe Reis aqui no canal, vocês já perceberam que eu não sou muito da sapatilha. Então, eu optei por trocar. E, pra minha sorte, na hora que eu fui fazer a troca, as botas tinham entrada em promoção. Então, eu acabei trocando por essa, que tem esse Q mais Western. E ela tem uma cor que me valoriza muito, que combina mais com a minha cartela de cores. E também era uma bota que eu não tinha nada parecido e, realmente, usei bastante. E eu também aproveitei pra usar aquele spray da outra bota pra proteger essa daí. Essa próxima, nos vídeos passados, vocês puderam ver que eu tinha duas botas vermelhas. Uma rasteira de encobute mesmo e uma outra de salto bem alto. Enfim, uma dessas botas eu tive que me desfazer, que foi a de rasteira. E a de salto alto virou parte da minha decoração. Porque é um sapato que eu acho maravilhoso, mas que eu realmente não dou mais conta de usar esse tipo de salto alto. Então, essa nova entrou pra substituir as duas. Ela é um mix entre as duas. E o plus é que ela tem um material que é tipo couro mesmo. Então, é fácil de limpar, ela tem um salto grosso, ela é confortável. E também é uma meia que tem que usar com meia grossa, pro pé não ficar deslizando. Mas, excelente, essa é da Renner. E eu consegui um desconto no site, porque as botas entraram na liquidação, justamente porque agora esquentou. Usando o aplicativo da Melius, eu tive 15% de cashback no site da Renner. Então, é bem legal. Se você não conhece o Melius, é uma plataforma onde você ganha parte do seu dinheiro de volta. Acesse aqui embaixo, tem um link pra você ver como funciona tudo isso. E eu recomendo bastante. E por fim, essa bota de zebra aí, que também foi meio que no calor do momento. Apesar de eu estar namorando ela desde a primeira vez que ela apareceu na loja, que é uma bota também da Satinato, que é o mesmo modelo da bota magenta, que eu comprei lá na Renner. Ela é uma bota que eu tô namorando já tem um tempo e ela tava caríssima, acho que ela custava 300 reais. E aí, ela sumiu das lojas e um dia entrei no site e vi que ela tava com promoção. Mas eu decidi segurar e não comprar no calor do momento. E aí, quando eu fui comprar a bota vermelha, eu vi que tinha baixado o preço dela e acabei levando. O que eu acho legal é que ela tem uma estampa diferenciada, que, como eu já mostrei pra vocês, eu gosto de botas diferentonas. Então, ela tem esse que é diferentão, ao mesmo tempo que ela é muito confortável. Obviamente, ela não é tão fácil de limpar, porque ela é de pelinho, mas ela é muito linda. Então, assim, né? Eu preciso, não preciso, mas acabei levando. Inclusive, isso é uma coisa que me incomoda bastante, gente. Às vezes, eu compro as coisas no calor do momento e eu não tenho dificuldade de usar nada, assim. Se eu experimentei e tive dificuldade de usar, eu já troco logo, porque, infelizmente, aqui no Brasil, a gente não consegue ter o nosso dinheiro de volta. Mas tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre dicas de como comprar melhor. E, às vezes, eu confesso que eu acabo fazendo a louca e comprando mesmo. Mas, como eu falei, pra essas coisas entrarem, muitas outras saíram. Então, toda semana eu tô fazendo uma limpa no meu armário. Vocês podem conferir tudo na minha lojinha do Enjoy. Óbvio que nem tudo eu coloco à venda lá. A maioria eu dou. Então, eu acho importante falar sobre isso também. Porque roupa, sapato, bolsa, não tem que ser um produto com prazo de validade, né? Quanto mais tempo dura, mais tempo você usa, melhor. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever aqui no canal. Curtam o vídeo, compartilhem e ativem as notificações. Temos vídeos toda quinta, a partir das 18 horas. E também me sigam nas redes sociais. Meu Instagram é o Lookbook da Amanda. Lá no Facebook, de segunda a sexta, a partir do meio de meia, tem look do dia pra vocês. Tá bom? Então, é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau.